Música E salve salve galerinha, estou aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne E com mais uma de minhas builds de Longsword, é isso ai, essa bela build aqui de Longsword galerinha Pois é, e essa build aqui é pra estar encarando aí o senhor Zenogre Tenebroso Zenogre Tenebroso Beleza galera, vamos estar encarando o Zenogre Tenebroso Vou estar falando aqui dos adornos, da build em questão Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho e se inscrever no meu canal Eu agradeço de coração galera Beleza, vambora Vamos lá conhecer a build Bom, eu estou utilizando aqui A espada Kijar do Kadashi Ela já está aqui com a skin bacana Eu estou utilizando também a skin do Kirin Até agora é a única skin que tem com dano de raio Que eu acho que ficou bem bacana A skin do Kirin Ficou da hora Ficou show Tem Tobi Kadashi também Mas o do Kirin ficou bem melhor Eu acho que ficou show de bola Então está aí pra combinar galerinha Bom, espada Kijar do Kadashi Temos ali o status de ataque O destaque dela é 924 A afiação dela não é muita coisa, grande coisa Mas é boa Pelo fato de ter crítico Isso ajuda bastante A afinidade 45% O elemento dela de raio 540 A minha defesa é 1017 Temos zero fogo Água 11 Nove raios Gelo 3 E dragão 13 Galera O amuleto que eu estou utilizando É o amuleto de fúria Está no máximo Assassino e temporal são os mantos E aqui O 7 Três partes da dona Saf E duas partes ali Dois tentáculos Que é a parte da Namiele Beleza galera Então vamos lá Falar de cada uma Coroa Temos aqui Sentáculos Y+, né Da Namiele Maratonista Resistência flagelo O engaixo nível 4 O engaixo nível 2 Cinturão da dona Saf Beta Mais Tempo de esquiva nível 2 O engaixo nível 4 O engaixo nível 1 E as perneiras aqui Do... Da Namiele Que vai nos dar ali Constituição E mais ataque de raio Agora pra cá Já fica bacana O ataque de raio Que é nível 2 E mais engaixo nível 4 Esse aqui É o 7 Que eu estou utilizando Mais uma vez A única melhoria Que eu fiz aqui Na Long Sword Foi regeneração de vida E vamos conhecer Os adornos Bem A espada que gela Já vem com um engaixo Então eu botei ali Especialista Especialista ali 1 Na coroa Vitalidade e atenuadora Mais uma especialista E uma vitalidade Joia dura Resistência a dragão Galera Eu acho bacana Utilizar isso aqui Contra o Zinogre Pois Aumenta a resistência A dragão A resistência Ao status De dragão Que o Zinogre Tenebroso Nos causa Então tá ali Resistência a dragão Mais 20 E defesa Mais 10 Eu botei também Uma joia atenuadora Nas luvas Vitalidade crítica E mais uma atenuadora Joia de regeneração Eu botei aqui Mas Eu acho Que eu vou fazer Eu não sei Bom Essa aqui Não tá com Com a joia Olhos da mente Eu resolvi Botar a regeneração De vida aqui Vamos ver o que vai dar Vamos lá Vamos ver o que vai dar Eu tô acostumado Com olhos da mente Então eu mudei E botei regeneração Aqui pra testar Pra ver Mais uma especialista Aqui E joia aqui Mais uma também Especialista mais 4 Pra fechar aqui Nas perneiras Bom Os adornos São esses aqui Galerinha Então As habilidades Ficaram ali Olho crítico 5 Indignação 5 Constituição 4 Reforço de vida 3 Resistência a dragão 3 Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Maratonista 3 Tempo de esquiva 3 Velocidade de generação Nível 2 Resistência a fragela 2 E ataque de raio Nível 2 Galerinha Tá aqui o set Montado A build Montado E bora lá Encarar o zinogre tenebroso Bora Partiu então Vem comigo galera Salve salve galera E a usina o zinogre tenebroso Exatamente ali Vamos lá Vamos partir Pra cima do beat Vamos ver o que vai dar Partiu Bom Já me acertou Já me acertou Né bicho chato Tá bom Vai me acertou Dois vezes Seu chatão Deixa ele parar Quando ele parar Pra carregar A gente arregaça Agora é a hora Bora bichão Vem Proventou Deve parar Ele não para Olha isso Tá bom Deixa eu sair daqui Tomar um pote Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui O que é isso? Será que a gente consegue cortar a cauda dele? Bom, agora ele ficou nervoso. Vem, bicho. Vou montar nele. Vou montar no senhor Zinugre. Desce? Isso. Vamos tomar um pote. O problema dos Zinugre é que eles pulam muito. Tanto esse como o irmão. Pula demais. Pula demais. Bom, agora está na hora de a gente esperar isso aí acabar. Bom, a resistência dragão está beleza, galera. Eu não posso aí negar. Está muito bom. Chegou. Chegou. Oh, ele cai justamente longe. Mas deu tempo. Tiramos o buff dele. Correu? Correu. Bem bacana, hein, galera. Está com uma boa resistência aí. Bom ataque. Bom ataque. A fiação da arma não é das melhores, né? Mas... Mas... Mas está de buenas. Está de buenas. Está de buenas. Ih, olha quem está ali. Espera aí, rapaz. Olha quem apareceu. Ele está ali também? Vou expulsar ele. Ah, não. Ah, foi. Vai, bicho. Parte, parte, parte. Tentar pegar o Zinugre, galera. Ah, Devil Joe. Vai embora. Já ataquei o negócio em você. Ah, Devil Jones. Parte daí, cara. O Zinugre também não perdoa, né? Não vai dar com o Devil Joe aqui. Olha que eu ataquei o negócio nele, hein? Ah, é difícil. Nossa, Devil Joe. Você não foi embora ainda não, mano? Ele não foi. Será que eu ataquei nele? Espera aí. Foi? Foi, né? Tá, agora o outro também vai. Ai, caramba. O outro vai também. Já vai o outro. Complicado uma situação dessa. Pronto. Aproveitar. Vou pegar isso aqui. Tem umas pedrinhas aqui também. Vou derrubar um negócio na cabeça dele. Tentar cortar a cauda, hein, galera? Tentar cortar a cauda, né? Não, tem uns pedrinhas aqui também. Não, tem uns pedrinhas aqui. Não, tem uns pedrinhas aqui. É verdade. Caiu, bicho. Não fui na cauda. podia ter ido ah só fui joel Temos uma pedrinha sobrando, né? Vou tentar acertar o... Cadê o negócio? Ah, é aqui, ó. Espera ali, vem pra cá. Vem, bichão. Vem! Vem logo, bicho. Acho que agora vai. Pronto. Escapou, né? Bom, agora tá na hora de esperar ele... Terminar com isso. Quebramos a patinha, hein, galera? Não. Então... Não. Então... Preciso afiar a arma Vamos esperar ele parar ali Pronto Vamos ver o que ele vai fazer Ainda não cortei a cauda Fugiu Mudou de área Bom, deixa ele ir Foi justamente para a área De Fire Bom, vamos lá Botar aqui um Gelada Gelada aqui Uma vida geladinha Lampejo Que eu quase não uso Ih, está até você Mano Ih Só tem bicho chato E ele justamente vai para lá Sai Não vai para lá não Volta Ih É complicado Galera Olha quem está aqui Olha quem está aqui Olha quem está ali Ah, não vai dar É, eu vou ter que Tirar os Inogre dali Porque não vai dar não É mais fácil tirar os Inogre Vem cá, Inogre Vai embora, vai 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 que está difícil Como é que está difícil Tirar os Inogre Porque não dá Tem dois ali Aí fica complicado Galera Olha como é que eu faço Olha lá Ai, ai, ai Vou tentar Ver se os Inogre Vem para cá Porque Está complicado Ali Eu taquei O negócio dos Inogre Mas eles não estão deixando o Inogre Embora E pelo jeito O Inogre não vai Oxalá Olha isso Então tá Devil Joe Vai embora você Vai cara Vai embora Deixa o Inogre ali Parte Fica quieto O Inogre Montei também Montei Ah Esses bichos aqui Solto Me atrapalha Ah Não Eu errei Botão Poxa vida Tinha montado Nele Bom Chegamos aí Para finalizar Galera Já era só Agora é só Finalizar ele E ele justamente Vai para o pior Lugar de todos Porque ele está Indo atrás Dos bichos Eu vou pegar Ele ali Eu vou pegar Armadilha Olha isso Vai embora Ele não vai embora Tá bom Devil Joe Vai vai Parte Parte Eu vou aproveitar Que ele caiu E pegar E pegar ele Cadê Aê Mais uma build Boa Top Galerinha Para estar Encarrando O Inogre Tenebroso Tivemos aí Alguns Epencilhos O senhor Deve o Joe E o Tigrex Ali na área Mas foi aí De boa Então é isso Galerinha Tá aí a build Valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima